O que é que vocês vão contar essa piada pra gente? É que o Diogo tá querendo me levar num motel e a gente tá... Motel? Pra quê, mamãe? Pra quê? Pra variar um pouco, ué. Romance, um pouco de romance não faz mal pra ninguém, né? Porque a gente casou que vamos perder o espírito de aventura, sogrinha. Desculpa, Silvia. Vocês, por exemplo, depois que casaram, nunca foram num motel? Não, nem antes. Silvia, isso não é verdade. Nós fomos uma vez, sim. Mas tinha uma filha enorme e você desistiu, né, Fran? Não, mas é claro. Olha, tinha uns 10 carros na frente. Não há tesão que resista, né? Tenta não, meu pai. É, pois é. Mas ainda tá em tempo, né? Não é isso? Hum... Bom, gente, dá licença, viu? Boa noite, a gente vai... Tchau, gente. Pegar uma caminha agora. Tchau. Burro, meu Deus. Eu acho que eu também vou, porque... Amanhã cedinho tem uma reunião. Boa noite. 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 Mãe, dormindo aí no sofá, por que não foi dormir na cama? Filha, eu queria ver o filme, seu pai queria dormir, vim ver aqui na sala, mas não aguentei dormir. Dorme aí no sofá, depois é que estamos ajudando a coluna. E você estava onde? No hotel, costela? Não, estava aqui na cobertura da Lorena, sabia? Eu, a Lorena, Expedito e Vidinho. Comemos alguma coisa, bebemos um champanhezinho, inventamos uma brincadeira de esfilar, mãe, foi super divertido. Dolis, você não acha que você está bebendo demais, não? Que isso? Ui, pudesse eu, não? Mas agora você com essa ligação aí com a Estela, mas eu ouvi falar tanta história dela, de festas, de homens. Muito folclore, mãe. Sabe, a Estela fica lá, sozinha com aquela bichona do Eugênio, praticamente nem sai da suíte do hotel, sabia? É, mas é justamente na suíte do hotel que ela é pronta. Fica tranquila, Dona Irene, que aquilo lá parece mais um convento, sabia? Ela está tão influenciada pelo amor que sente por aquele padre, que até agora deu até pra fazer caridade, sabia? É, outro dia eu fui sair com a Estela, mãe, e ela deu uma nota de 100 reais pra uma mulher que tava pedindo esmola. 100 reais? 100! Nem a mulher acreditou, veio correndo atrás da gente pra devolver achando que ela tinha dado por engano. Nossa, que mulher honesta! Ah, mãe, que mulher honesta o quê? Burra! Idiota, isso sim. Ué, 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 vou dormir. Boa noite, mãe. Boa noite, minha filha. Dóris. Fala. Toma, cuidado. Com o quê? Bebida, com sexo. Aquela tua menstruação que atrasou me pôs pra morrer. Mas às vezes atrasa mesmo. Não você, porque você é um reloginho. Às vezes os reloginhos também atrasam. Não, mãe, mas tem muitas doenças por aí, Dóris. Antes as pessoas morreram de medo da AIDS, então todo mundo se protegia. Agora, eu tenho lido no jornal, as pessoas começaram a relaxar, achando que a doença acabou. Ok, pode deixar. Eu vou me cuidar. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite.